Meus queridos, meus gatos e minhas gadas, vocês podem preparar os seus saquinhos de dormir, porque Dom Mocota já é um bom lugar pra essa galera passar de pé. Pra onde, Mocotó? Vamos para a fazenda de meu vô Mocotó. Onde é que fica essa fazenda, Mocota? Fala! Em Rio das Almas, meu gato. Rio das Almas, ouvi dizer que esse lugar é lindo. Esse lugar é maravilhoso. Tem cachoeira, cavali, voizinho... Lobisomem! Lobisomem? É! Mocotó, você não disse que lá na fazenda do seu avô tinha um lobisomem que a reterrorizava a vida de todo mundo? Fabinho, francamente. Francamente, menino. Nabuco, você tem certeza que essa é a única atitude que a gente pode tomar? Não tem saída. Então vamos lá, vamos lá, vamos logo abrir os olhos da Joana, senão ela vai acabar casando com esse golpista. Vamos lá. Ah, que bom que encontrei vocês dois. Gente, qual dessas duas flores é a mais bonita pra enfeitar o altar? Flor? Sabe, Joana, eu não entendo muito de flores, é que... É. Ô, gente, o que aconteceu? Vocês estão com umas caras. Aconteceu alguma coisa? Não, sabe o que é, Joana? Eu acho que eu tenho que te falar. Olha, Joana, não aconteceu nada, sabe? Nós estávamos justamente comentando que nós estamos muito cansados, a cabeça cheia. É, pois é. Pois é, me desculpa, minha filha, não é uma vontade, não, sabe? Mas é que se eu for lhe dar conselho agora sobre flor, como decorar, eu vou acabar te dando opinião pra você decorar o seu altar lá com um cavo de defunto. Opa! Que isso? Não, eu estava tão entretida ali aqui, gente, acabei esquecendo, está tarde, não é? Não, tudo bem, amanhã eu resolvo isso, tá legal? Tudo bem. Tá bom. Ah, Candi, depois você me dá umas dicas sobre a cerimônia, tá legal? Ah, claro, minha filha, pode contar comigo. Tá bom. Então, tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Não deu dessa vez. Nabucco não vai se morre, não vai se morre. A gente vai ter que ter muito tato e muita coragem pra desmascarar esse júri. Para que, Candelária? Vamos pra casa, descansar e a gente pensa em alguma coisa, tá? Tá bom. Olha a luz, tá? Junto com a boca vem a coxa debochando no compasso do escândalo, dançante meio samba, meio funk, vem dançante no açúcar da presença feminina, carioca, suburbana, carioca, zona sul. Zona sul, zona sul, zona sul, zona sul, zona sul. É, zona sul. Corpo que é alma, assim sublime, irresistível, inspiração de cidade, maravilha, cortesã sintetizada pelas ondas de um corpo feminino que é prestígio de calibre sensual. Olha o jeitinho dela falar. Olha o jeitinho dela dançar. Uma semana. Já faz uma semana e a gente não conseguiu falar pra Joana que esse júri não presta. A culpa é toda sua. Ai, minha... Eu bem que queria falar com ela aquele dia lá na cantina, mas você não deixou. Mas é claro, Nabucu. Poxa vida, ela veio logo me dizendo quantos filhos ela gostaria de ter. E olha que naquele dia lá no almoço e alifado, eu ia falar e você não deixou, né? Você me atrapalhou. E olha que eu já tava me introduzindo no assunto com tanta naturalidade. Mas olha que não era o momento, ela já tava muito estressada. Ai, meu Deus do céu. Olha, não tem jeito. A verdade é que nenhum de nós dois tem coragem de, sabe, abordar esse assunto delicado. Ai, meu Deus do céu. Nabucu, o que é que a gente faz, então? O casamento já tá chegando. É, e o Júlio vai dar o golpe do baú. Ô, meu povo. A não ser que a gente cerque o sujeito assim que ele chegar. Informe ele que os bens da Joana são inalienáveis, incomunicáveis e empenhoráveis. Essa é aquela tal história que você me contou. Que eles, mesmo que casem em regime de comunhão de bens, o Júlio não pode meter a mão no dinheiro dela, é isso? Exatamente. Eu tenho impressão que quando ele souber disso, ele vai desistir de tudo. Ô, meu Deus do céu. É a nossa única esperança.